Fala pessoal, eu sou o Rafa, esse é o canal Mundo Azul Cruzeiro e estamos chegando para mais um comentário do dia. Primeiro eu queria agradecer, o pessoal está deixando os likes aí, está compartilhando, está tendo uma audiência muito legal aqui o nosso comentário do dia e hoje vou trazer esse vídeo que a gente faz um resumo aí, uma opinião sobre os assuntos do Cruzeiro. Vou trazer aqui três assuntos hoje que estão pegando. Primeiro pedi você que está aí para deixar o like, dá essa moral para a gente, se não é inscrito no canal se inscreve aí para participar, está aqui, está aí na descrição o sorteio da camisa assim que o canal atingiu os 23 mil inscritos, beleza? Vamos lá, primeiro a punição do TJB, como era esperado, como eu falei na live que eu estava temeroso, nós temos lives todos os dias 17 horas, hoje dia da mulher, parabenizar aí todas as mulheres que o Ventura estejam assistindo esse vídeo. Então o Cruzeiro foi punido, dois mandos de campo, duas percas de mandos de campo e também uma multa de 20 mil. Eu esperava a punição, quem assiste minha live sabe, foi algo bastante fora do usual, a quantidade de objetos arremessados, mas muito me admira, é aquela história do Contra Tudo e Contra Todos, o fato de não ter sido levado em consideração que objetos foram arremessados pelo torcedor do time rival, muitos deles. É absolutamente imaginável que em um clássico a torcida rival atire objetos no campo para prejudicar o clube mandante, no caso o Cruzeiro. E quanto ao arremesso de objetos pela torcida do time de Vespasiano, não foi, não é uma suposição, não é um achismo, eu estava lá e eu vi. Então eu vi objetos serem arremessados, dos que atingiram o campo, uma quantidade 10 vezes maior atingiram a torcida do Cruzeiro que estava embaixo, né? Então eu, uma situação que eu vi, muito me admira isso não ser levado em conta, o Cruzeiro vai ter que jogar em Sete Lagoas, né? Que fique claro, o regulamento da Federação Mineira prevê apenas 50 quilômetros de distância, Sete Lagoas está a 70, então no caso da perda de mando de campo, o Cruzeiro vai jogar em Sete Lagoas, que ficar para nós em relação à independência tem pouca diferença. Mas, na verdade, até muitas pessoas, assim como eu, preferem que o jogo seja em Sete Lagoas, por uma série de motivos, né? Mesmo que impliquem eu não estar indo ao jogo, como não devo ir em alguns. Então, perda de dois mantos, multa de 20 mil. Fica a lição, né? O torcedor do Cruzeiro não pode prejudicar o time. Isso é, fico muito triste, vocês estão vendo aí, né? Acho que minha própria fisionomia mostra, né? O quanto eu fico triste com isso. Realmente fico bastante chateado. Mas, em um julgamento como esse, não poderia deixar de ser levado em conta que boa parte dos objetos foram atirados pela torcida do clube rival. Isso não foi. Todo mundo que estava na independência, todo mundo que estava na independência viu. O árbitro não citou o assunto. Por que será? Então, fica isso. Segundo o assunto aí do começo, arbitragem mineira na semifinal. Olha, me preocupa muito, muito. O Cruzeiro optou por não pedir a arbitragem de fora. Acho um erro, e para quem acha, até que eu não critico. Acho um erro grande. Por quê? Porque poderia ser que mesmo o Cruzeiro pedindo a arbitragem de fora, se caso o adversário não pedisse, que era o América, seria um sorteio entre árbitro mineiro e árbitro de fora. Ou seja, tinha 50%. Bom, acho um erro muito grande não ter pedido essa arbitragem de fora. O Cruzeiro foi prejudicado em vários jogos, até jogos onde ele não estava. Ele acabou com resultados estranhos, favorecendo o Tom Benz. Jogos muito polêmicos. E quem não se lembra, principalmente contra o América, aquele jogo contra o América no passado foi uma vergonha, um vexame. O Cruzeiro literalmente perdeu aquele jogo por causa da arbitragem. E aí, o Cruzeiro não pediu. Acho um erro muito grande. Por quê? Primeiro que você tinha 50% de chances de vir um árbitro de fora. E segundo, porque quando você pede um árbitro de fora, você passa um recado muito claro. Olha, não confio na arbitragem mineira. Estou de olho, e o torcedor do Cruzeiro tem milhares e milhares de motivos para não confiar na arbitragem mineira. Então, fica aí. Pé atrás, o torcedor está de olho. Infelizmente, teremos a arbitragem mineira no jogo contra o América. Terceiro assunto, o Alisson. Polêmica parece que encerrada. O empresário dele falou com o Samuel ontem. Falou que não tem nada de negociação. Embora jornalistas confiáveis apuraram que o Internacional chegou a fazer oferta pelo atleta, salário duas vezes e meia maior. Algo assim poderia estar balançado. Acredito que os jornalistas que noticiaram isso levaram em conta a vontade do jogador. Saiu no portal UAU. Saiu em vários portais aí. Levando em conta a vontade do jogador e uma suposta vontade do Cruzeiro de não permanecer. Bom, a suposta vontade do Cruzeiro, logicamente, foi... Se existia, foi prontamente descartada. O próprio Ronaldo descartou pelo Cruzeiro. Não vai vender o atleta. Aí vem daquilo que eu vinha falando. Muito disso foi pelo comportamento do Cruzeiro em casos parecidos. Atleta com vontade de sair, com vontade de, talvez, ganhar melhor. O clube precisando de recursos. Todo mundo sabe. Todo mundo, toda criança, sabe a situação do Cruzeiro. E, normalmente, chegava, você lê um meio termo e negociava. Só que hoje eu acho que a situação em campo não permite. Principalmente um jogador como o Alisson. Não permite isso. Estou aqui passando pano para o Alisson. Cometeu atos de indisciplina. Cometeu abuso. Foi reincidente. Não foi o primeiro atrasinho de cinco minutos que causou isso, que causou essa punição. Está sendo punido, o próprio Ronaldo falou. Não foi um mero... Não chegou a cinco minutos na toca atrasado porque furou o pneu do carro. Por isso ele estava sendo punido. Não foi nada disso. Torcedor não é bobo. Estou aqui representando e falo como torcedor. Torcedor não é bobo. E sabe disso. Agora, cabe ao senhor Alisson Honrar. Cabe ao senhor Alisson honrar a assinatura que ele deu no contrato. Cabe ao senhor Alisson honrar a palavra dele. E principalmente, cabe ao senhor Alisson honrar o amor que ele disse ter pelo Cruzeiro. A multa para ele sair é 180 milhões para o mercado nacional. Mais tantos aí. Mais de 300 para o mercado internacional. E eu acho... Eu fiquei muito feliz com o desenrolar dessa história. Muito feliz. Porque me incomodava a forma como os jogadores saiam muito facilmente do Cruzeiro. Era uma facilidade muito grande. Levava em conta a vontade do atleta. A situação financeira, etc. E muitas vezes, em detrimento da situação de campo do Cruzeiro, que hoje está aí com dois zagueiros. No time profissional disponível. Então, vejo isso como uma evolução muito grande. Vejo isso como uma evolução muito grande da forma do Cruzeiro agir no mercado quando se desrespeita em jogadores que podem sair do Cruzeiro. Então, o senhor Alisson coloca a cabeça no lugar. Voltou a treinar com o grupo. Está de boa. Tem bola. Acho que todo mundo já viu com o Alisson. Tem bola mesmo jogando fora da posição dele. É um cara que tem bola. Você vê que é um cara assediado por diversos clubes. E não digo nem agora. O empresário negou. Mas antes, o Flamengo queria. Botafogo queria. Vários clubes queriam contar com o Alisson. E ele optou por vir para o Cruzeiro. Então, como eu já disse, tem que honrar. Não só a palavra. A assinatura. Principalmente. O amor que ele diz ter pelo Cruzeiro. E sabe-se que o Alisson é torcedor do Cruzeiro. Então, é isso. Esse foi o nosso comentário do dia. Se você chegou até aqui, deixa aí o seu like. Compartilha o nosso vídeo. Comenta aí a sua opinião sobre os três assuntos. Se inscreve no canal. Dá essa moral para a gente. Cadastra aí no link da descrição. E nos 23 mil inscritos, né? Se o canal bater os 23 mil inscritos, vai rolar aquele sorteio super especial aí da camisa 2023. Beleza? Tamo junto aí. Feliz Dia das Mulheres para todas as mulheres que estiverem vendo a gente. Mais tarde, 17 horas, tem a nossa live aí. Valeu demais, pessoal. Fui. Tchau.